Oh! Mano, porque esse creeper corre rápido, velho. Ah, não, não instaure minhas coisinhas aí, minha peladação. Ah, não! Puta vida, quanto creeper! Tia, oi, gente! Então, hoje, aqui no brilho dos socrílios, como falou o Authentic Genesis. Mano, hoje vamos começar uma nova série aqui no canal. Em dupla ou sozinho, eu não sei como vai funcionar. Então, eu espero o apoio de vocês. Só que, minutinho, eu espero o apoio de vocês. Então, já deixa o seu like aí no vídeo. Assim, logo de primeira. Depois, as marmitas, cara. Porque essa série vai ser legal, mano. Eu pretendo não acabar com ela, como as outras séries que teve o Hardcore lá junto com o Godenot. Talvez eu chamo o Godenot e o Jabuti pra ficar legal aqui as paradas. Beleza. Os criadores do mapa provavelmente são esses carinhas aqui que vocês já viram. E agora, vamos lá para o mapa, né? Ele vai dar uma explicação gigante. Eu já sei o que que é. Cada vez que tu upa de level, cada vez que tu vai fazendo uma quest, tu vai passando para outra quest, né? O que acontece, né? Eles spawnam automaticamente. Quando você completa uma quest, spawnam algumas coisinhas para o lado aqui dessas paradas. A primeira quest aparece aqui do lado, né? Vocês podem ver. Que é pegar madeira, né? E depois que eu pegar madeira, voa lá, vai aparecer uma centopeia gigante aqui, mano. Um negócio bem grandão aqui. E depois que eu completo essa, vai para a segunda quest, né? Que é criando uma Wooden Piquex. Que é fácil, ok? E aí, talvez o mapa vai estar aí na descrição do vídeo. Eu não sei. Se você quiser jogar com isso daqui, aqui do lado vai ter algumas coisas que você precisa saber, né? Tipo, eu não sei como completar minha quest. Aí, depois tu vai clicar aqui. Ele vai explicar como e tal. E depois, eu perdi meus itens e não posso completar a quest. Ele vai explicar aqui como recuperar. E depois aqui, eu quero um reset, alguma coisa assim. Aí, depois é só clicar em Yes. E depois vai resetar a sua ilha. O que eu não quero fazer agora. Eu quero começar uma nova série aqui no canal. Uma série pequena, né? Não tão grande. Mas uma série supimpa. Não, vamos colocar ela aqui mesmo. E já vamos fazendo a Wooden Piquex desse lado. E olha lá. Já criou um daqui lado. Eu parei aqui. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer aqui desse lado. É criar uma fornalha, ok? Vou pegar as pedras ali. Não, melhor pegar a pedra daqui mesmo. Tem pedra aqui, né? Tem, tem pedra aqui. Tem pedrinha. Eu vou fazer esse vídeo aqui tem uns 5 minutos. No máximo, na verdade, já tem 2 minutos. Então, esquece o que eu falei, né? Isso antes. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo pequenininho. Porque eu não quero fazer grande. Eu quero que vocês saibam que essa daqui é uma nova série aqui no canal, ok? Que eu quero muito o apoio de vocês pra ver se eu continuo essa série ou não, né? Porque eu vejo pelo lado de vocês se a série tá ficando legal ou não. Pelo like e o favorito de vocês. Eu tenho que mudar a textura desse bloco aqui do andesito, mano. É muito parecido com um bloco de pedra. Então, eu vou ter que dar um jeito nisso porque eu não tô achando mais pedra, véi. Cadê essa pedra daqui? É isso aqui? Isso aqui é uma pedra. Beleza. 8, certinho. Agora vamos fazer uma fornalha, que é o que o cara pede. Ah, caraca, mano. Que da hora. Cozinhar uma galinha. Como é que eu vou cozinhar? O esqueleto dos spawners dropam chicken, dropam galinha. Eu não entendi direito porque eu não sei se tem uma mob spawner aqui desse lado. Eu realmente não sei. Mas vamos ver. Agora lá vamos combater o perigo e o mal aqui desse lado. Pera. Ah, ai não. Puta vida, mano. Eu fui uma anta, né, velho? Mas pelo menos eu não tinha muito bloco. Ah, eu tinha bastante. Eu tinha bastante coisinha pra fazer, velho. Sou um idiota mesmo, né? A árvore é grande, cara. Então eu vou ter bastante bloco, né, aqui pra fazer as paradas. Então, já que o cara falou que tem esqueletos aqui, vou tentar achar. Vou aproveitar pra fazer uma picareta de novo e uma espada de pelo menos de... Porque o barato é louco aqui, como o Kawemura fala, né, maluco? Então deixa eu ver aqui se eu consigo umas pedrinhas. Ah, umas pedrinhas. Isso daqui é pedra. Isso daqui é pedra. Isso daqui é andesito. Tem uma textura diferente a pedra. Agora que eu tô percebendo aqui, então vai ser fácil achar agora as pedrinhas. Beleza. Tês aqui. Ah, deixa eu pegar mais uma. Porque eu quero pelo menos... Isso daqui é pedra. Isso daqui é pedra, né? Não, não. Não é pedra. Mas eu não sei mais o que é pedra aqui, gente. Ah, isso daqui é pedra. Beleza. Vou pegar pelo menos uma picareta também. Porque vai ser importante aqui. Não tem mais pedra. É tudo andesito, velho. Que droga, velho. Mas tudo bem. Ah, opa. Aqui, ok. E vamos fazer uma espada rapidamente. Rápido aqui. Se eu pegar... Eu não gosto dessa madeira preta aqui pra craftar não. Porque ela é meio escurinha, né? Literalmente. Ah, ok. Eu tenho mais pedra pra fazer. Não, não tem. Ah, não. Não faz isso. Caraca, que suspense. Eu pensei que eu ia morrer, velho. Você é louco, tá? Eu vou precisar de mais bloco ali pra pegar. Ah, eu não vou pegar madeira não, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer pelo menos uma pá disso daqui. Porque eu quero os bloquetes daqui. Uh, pensei que eu ia cair ali, maluco. Mas não, não. Cai. Eu tô de boa. Eu tenho bastante terra. O que é diferente dos outros Sky Wars, né? Sky Wars não, né? Sky Block. Aqui é bom. Bom, decidi fazer uma estradinha aqui, mano. Ficou... Eita, porra. Ficou bonitinho, né? Ficou um negócio supimpo aqui. Beleza. O que que temos aqui? Ah, temos... Ah, não sei. Tá diferente aqui. Ele não tem arco, não. Eita, porra. É, ele não dropou o franguete aqui, como o cara disse que ia dropar, né? Mas tudo bem. Acho que ele mentiu pra mim. Ah, será que aqui vai dropar? Deixa eu ver aqui qual é o... Ah, isso daqui é um... Eita, porra. Que susto. Não tá mais aparecendo qual o bioma é. Opa, o que que é isso aqui? Ah, farinha de osso e isso daqui é um dropado de esqueleto. Acho que não tem muito problema. Mas eles dropam... É terra. O que que é bom, mano? O que é bom? Realmente é bom dropar terra porque eu vou precisar bastante terra aqui pra recuperar aquelas lá que eu perdi, né, mano? Bom, vamos ver se eles dropam frango aqui porque até agora não dropou. Então, eu já venho aqui quando eles droparem franguete, né, mano? Ih, dropou aqui, mano. Dropou e parece que tem uma... 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 O que que é? É porque tinha um... Ei, porra. Eu tô bugando, velho. Tinha um negócio ali, velho. Eu não entendi direito, tá? Ok. Vamos colocar... Eita, porra. Ei, você tem arco, não? O que é isso aqui? O cara voou, mano, o negócio. Ok, eu vou fazer o cooking aqui. Vamos ver como funciona agora a próxima. Vamos olhar assim dos lados que eu quero ver o que que vai acontecer. Ah! Spawnou aqui, velho. Bake a bread. Eu vou ter que fazer um pão, né? Os esqueletos dos spawns dropam seeds e bone meal. O que é bom, eu acho. Mas é raro. Somente um bom fazendeiro consegue spawnar. Alguma coisa assim. Eu não entendo muito de inglês. Então vocês vão aderir navios quando eu vou tentar ler inglês, né? Porque eu sou idiota. E o Twitch Deck tá pitando aqui porque... Né? Eu sou um safadinho e esqueci de ligar. Oh, o que é isso aqui? É um creeperzão maluco aqui? Acero, ele é p... Ah, maluco. Mano, tá spawnando bastante esqueleto aqui, né, velho? Ih, tem um pretão aqui, velho. Mas... Ah, não. Eu olhei pra ele. Puta vida. Eu não acredito que eu olhei pra ele. Ah, ele parou. Ele parou. Beleza, beleza. Senão não vai me atacar mais. Vamos continuar aqui. Ah, eu vou deixar o vídeo pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Oh, oh. Shhh. Que susto. O que foi isso? Foi uma aranha Cereleb aqui, né? Cadê ela? Sumiu. Mas, então é isso. Eu vou deixar o... Oh. Mano, porque esse creeper corre rápido, velho. Ah, não. Não estoure minhas coisinhas aí. Minha explodação. Ah, não. Puta vida. Quanto creeper. Ah, não. Explodiu ali o maluco, velho. Ah, mas não explodiu a terra. Ah, então não tem problema. Mas, então é isso. Vou deixar o vídeo pra cá. Muito obrigado. Até agora. Fui. Fui.